Olá amigos do Coach Fit Club, nos encontramos hoje aqui na Academia Central Fitness. Do meu lado, a minha grande amiga Ana, uma parcelaça da Alex Suplementos. E do meu lado, o Daniel, é o nosso coach personal trainer no treinamento de hoje. E hoje iremos treinar exatamente com eles o treinamento de ombro. Você quer desenvolver melhor o seu ombro? Hoje é o dia, agora é o momento. E nesse verão, a Academia Central Fitness vai bombar. E convidamos você a fazer parte desse time também. Venha conosco, vamos lá Daniel? Bora, a gente agora vai trabalhar desenvolvimento árvores. Ele é o movimento mais avançado, não é um movimento para iniciantes. Ele trabalha o ombro dos rotadores, o movimento inicial. A gente vai expressar indo aqui, o movimento inicial, subindo, fazendo a rotação, o movimento final. A posição das pernas refletida em 90 graus, o abdômen contraído, controlando a respiração. E aí, subiu, feita a rotação, o movimento final. E aí, subiu, 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 subiu. Ao trabalhar com a carga muito adequada, esse é o que trabalha muito bem os rotadores. Então você vai destabilizar a sua postura com o aumento da carga. Isso também podendo trazer lesões para a rotação. Quando é um movimento mais, de repente, ser um movimento mais controlado, com a carga mais baixa, você consegue controlar melhor os seus movimentos. Sempre lembrando da respiração. As pernas são 4 de 12. Agora a gente vai trabalhar em elevação lateral para o ombro, a posição das pernas, a altura do ombro, o abdômen contraído, a coluna reta, o olhar, se dá o papel, o fúmido, que vai estar perto, o braço, deve mexer aqui, vai estar fazendo o primeiro. 很有 sentido e não desejado. Estamos trabalhando em posterior de um alto, dois de aula em um. Vamos trabalhar em seguidação. A gente está trabalhando em tempos de dois por dois. Dois em uma posição, dois em uma posição. A gente está trabalhando em seguidação. A série que são quatro e doze. E a equipe Coach Fit Club agradece aos nossos atletas, ao Nissan e à nossa Miss, Minas Gerais Fitness 2016. E aí E aí E aí E aí